Cansei, viu, pai? Jogaram bem, gostei de ver. Vamos dar uma cairdinha na piscina? Bora. Opa! Eu também vou. Vamos lá, pai? Não, eu vou tomar um suco, depois eu vou encontrar com você. Legal. Vamos lá. Bora, piscina nadar também, não sabe nada. Amigo, dê a conta pra mim, por favor. Você que não está mania, senhor. O que é isso? Tira a mão de cima de mim. Calma, Adinaldo. Você estava caindo, eu segurei. Fez mal. Preferia ter caído no chão. Calma, Adinaldo. A doutora Otávio só quis ajudar, só isso. Eu não quero a sua ajuda. Preferia ter quebrado uma perna. Me larga, você também. Doutora Otávio só, desculpa. Desculpa. Só em pensar que aquele homem que botou as mãos em cima de mim me dá até cruzeira. Diná, o homem não é nenhum monstro. Para de exagero também. Ele é um atrevido, um cafajeste, um miserável. Diná, pelo amor de Deus, o Theo falou que você perdeu o equilíbrio. Pois eu preferia ter caído, quebrado uma perna, um braço. Para com isso, Diná. Eu achei inacreditável. O Rio de Janeiro é um lugar tão grande. Esse homem tinha que estar aqui. Você sabia que ele era sócio? Eu nunca vi antes. Deve ser desses sócios que aparecem uma vez na vida, outra na morte. Mais inacreditável ainda. Está aqui exatamente hoje. Olha aqui, eu não boto mais os meus pés aqui. Pode vender o título. Diná, você está sendo muito radical. Diná, esse clube é fechado demais. Eu custei para ser admitido. O título custou caro, você lembra? E depois a Pathy, quando crescer, pode aproveitar. Este clube eu não quero mais. Vende o título. Diná, pelo amor de Deus, sossega e aproveita o domingo. Eu vou procurar a Pathy. Eu não boto mais os meus pés aqui. Aqui eu não fico nem mais um minuto. Para com isso, Diná. É praga de bunganga. Aí, play. Domingo que vem termina sua quarentena. Aí você vai poder receber visita. Aqui é assim. O cara fica 30 dias sem poder ver visita durante o treinamento. Até ficar domesticado. Sua família é grande, ô babaca? Ah, esquece, chefão. Esse garotão, ele não fala comigo, não. Pai, tá te chamando. Agora tá quentinho. Vem, vem, vem. Calma. Outro dia, filho. Outro dia. Pai, ela tá chorando. Ai, meu amor. Tá chorando por quê? Deve estar perdida, Dudu. É. Cadê sua mãe? Não sei. Viu, pai? Ela tá perdida. Eu vou ajudar a achar sua mãe. Como é seu nome? Pathy. Hum? Patrícia. Patrícia. Não chora, não. Vem contigo que eu vou ajudar você. Vem. Põe a minha filha no chão. Mãe. Pathy. Eu não sabia que era sua filha. Parece que o senhor nunca sabe nada. Ei, peraí. Meu pai não podia adivinhar, né? Fica calma, Dudu. Maria. Maria, por favor. Ai, graças a Deus. Não adivinhar. Esse agora não perde a parte de vista, hein? Valeu, vem. Vai com a mãe. O senhor costuma frequentar o clube, é? Muito raramente. Pois fique sabendo que eu vou vender o meu título pra não correr o risco de encontrar o senhor aqui. Não seja por isso. Quando eu vier o telefone do seu marido avisando, você não precisa vir. Ótimo. Isto é, quando o senhor não ligar, o senhor não vem. Perfeito. O acordo está feito. Ótimo. Para de falar assim com meu pai. Calma. Dudu. Você é uma criança, mas já tem idade pra saber que o seu pai é um homem muito injusto. É um carrasco. E aí E aí E aí E aí